E aí, cara? Mais um aqui, mais um aqui, qual? Por que chama papacu? Ele vai pegar teu cu e papar todinho. Nossa! É um perigo mesmo. Matei. Pega. Planta, pode matar. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Me fala que você quer outra, velho. Me fala. Me fala aí. Eu já vou tirar a máscara, porque o elástico está apertando o sangue da minha cabeça. E eu acho que sem sangue na cabeça não dá pra viver, não. Não tenho certeza, mas acho que o sangue precisa passar pela cabeça também. Certo? Sim, sim, né? Será? Deixa eu pegar umas balas aqui e aproveitar. Descobrimos o barril aqui. Vocês viram? Tá mexendo aqui. Dá ré, viadinho. Certo? Matou o caminhão. Põe uma smoke diffuser. Põe uma smoke diffuser. Beleza. Beleza. Isso é prata, viu, pessoal? Seja bem-vindo aí, você que não conhece as peripécias do prata. Deixa eu botar pra xingar, né? O cara é muito bobo, né? É muito idiota. Pronto, agora eu vou voltar rindo pra ele, né? Desconfiar. Peraí, 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 bugou. Peraí, deixa eu arrumar um negócio aqui que bugou. Onde será que tá a minha pedra de alimentação? Como que não tem a lanterna nesse jogo? Tá, não terminamos. Ali, né, ó. Eu acho que... Eu vou ter que fazer assim, pô. Quando eu tô com fome, ninguém me ajudou? Tá, tá. Aqui sai, olha, aqui sai fora. Ih, tá. Certo, vou pegar meu franguinho que escondidinho. Caralho. Ó, ó. Eu já sei que não vai dar pra focar no game, que não vai ter muito sucesso, sabe? Ixi, eu tenho experiência com isso aqui, pô. E também sei que se eu falar assim, ô meu, vamos se comunicar. Se eu for um pouquinho mais forte pra tentar ganhar o jogo, eles se voltam contra mim e me quica. Eu já sei como transitar no meio do... As costas é minha. Ninguém vai passar aqui, não. Tá miado no tapete. Tá bem miado, deve estar com os dois de vida. Eu tô olhando as costas. Que beleza, lindinho. Jack mal quer namorar comigo e apresento minha prima, Patty Travecal. Ela é muito legal e vem com brinquedo de brinde, Kinder, ovo, etc. Ah, esse ovo eu não chupo não. Esse ovo eu não chupo não. E olha que eu adoro Kinder Ovo aí. Mas valeu, a gente plantou, a gente tem dinheiro. Tranquilo. Não, é nossa ainda. Tá vendo? Vamos incentivar, vamos ser assim, galera. Paz e amor nos estádios, pô. Certo? Agora, se me xingar, eu vou xingar também. Aí a paz do estádio vai por saco. Eu toco o Molotov na torcida do Corinthians e aí sai porra. Eu devia ter guardado, hein. Vambora. Aí essa parte aqui que faz a transição, só que eu sou meio devagar. Peraí. Oi, Lila. Minha noite de amor por você. Na praia do barco, no sol, na praia. Um rio apaixonado vendo outro astral. Lá no Hollywood, esse mina. Ai. Acho que agora é verdade. Cadê? Ganhei? Deu, ó. A gente perdeu? Perdeu. Vamos lá. Deixa eu sentar, peraí. Agora eu vou ganhar esse pouco na minha cabeça. Vamos cantar um louvor. Um quê? Um louvor pra Deus. Ah. Vou começar. Tá. Como o Zaqueu, quero subir, o mais alto que eu puder, olhar para ti. A gente começou a cantar, o sol foi embora. A gente zicou. Zicodeus? Caralho, que isso?